Se você hoje tivesse que dar dica para o pessoal que está assistindo aí, por onde começar, por onde conseguir subir os stakes que nem você conseguiu e construir aí uma carreira do pôquer, por onde você começaria hoje? Se eu tivesse que dar uma dica mesmo para a galera que está começando, é não pular etapa, porque eu jogava torneio de 10 com o Ribeiro, consciente que era aquilo que eu podia, eu sei que não tem hoje mais esses torneios, mas consciente que era aquilo que o meu dinheiro, vamos falar para o leigo mesmo, que o dinheiro meu poderia jogar era o torneio de 10 com o Ribeiro para eu ganhar experiência, para eu aprender. E hoje eu vejo muita galera pulando etapa, eles já querem jogar torneio de mil, ganhou um torneio, aí ele ganhou mil, ele quer pôr mil no torneio seguinte, então eu acho que a melhor dica que eu posso dar é não pular etapa. Busca informação, aprenda, eu quando me perguntam sempre eu busco dar informação, trocar ideia do que eu puder ajudar, assim como fizeram comigo, entendeu? Então, e eu não pulei etapa, eu tentei, sabe, seguir uma cartilhazinha mesmo da minha cabeça, de jogar os torneios mais baratos, eu não dou bainho hoje, eu não vou jogar super high roller, eu tenho field, eu jogaria normal, mas eu fico vendo que com aquele dinheiro eu posso jogar mais solto determinado torneio, que eu tenho ed melhor, que eu vou mais, sabe? Então eu entendo hoje, mesmo podendo, que não é um bom negócio e eu vejo a molecada começando, já se endividando, já precisando. Então eu acho que a melhor dica que se pode dar é não pular etapa, ir com calma, jogar de acordo com o seu bankroll, com o seu dinheiro. Se você faz isso por hobby, não tirar o dinheiro da sua casa para colocar no pôquer, que é horrível fazer isso. Então, se você tem ideia de virar um dinheiro profissional, de tirar o sustento da sua casa, o seu sustento, de ganhar dinheiro com o pôquer, você só vai conseguindo e não pulando etapa, cara. Se você pular etapa, um dia você vai quebrar. Tratar com seriedade, né? É, não tem jeito. E tem exemplos, né, se você pesquisar, tem de caras que eu admiro muito, muito bons que quebraram porque pular etapa. Porque foram jogar torneios de 30 mil dólares, 50 mil dólares de bainho, que era o que ele tinha, mas, ah, tô voando, vou lá, vou ganhar. Não é assim. A gente sabe que não é assim, não funciona. Então, manter o foco, estudar, entender que precisa estudar, mas também precisa jogar. E aí